Opa! Opa! Mas também é voltar um pouco a como tudo era, assim. E... Eu costumo passar muito por essa região da cidade, quando eu posso ir muito estranho, porque é tão diferente de quando eu era moleque. Eu acho que o Ziki pode... O Ziki Motos, talvez eu lembro dessa fase. A gente tinha um milhão de casas de show aqui. É... Tinha Alternative... Corre... A Vila Rock, A Vila Rock, eu lembro do Vila Rock. Opa! E... É um cenário de tempo tão estranho passar e ver que tudo virou prédio, igreja ou farmácia. É... E por isso é tão especial a gente tocar aqui em um lugar que reside, um lugar que é mantido por músicos, os artistas. Quando a gente tocar em um lugar de São Paulo, a gente se preocupa em ficar a melhor opção possível. E essa realmente é. Então, Tomas for City Lights. Aplausos. 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 I can't Não me enloube em camos Nasce na preocupação Esconde o risco Na rua Sou o meu amor Parece a raça feliz Um novo sal que se quer A gente está derrubando Não me enloube em camos Veriz 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 O que vai ser de mim, o que vai ser de mim, o que vai ser de mim? O que vai ser de mim, o que vai ser de mim? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL